Só guerreiro de elite Só guerreiro de elite Só guerreiro de elite Só guerreiro de elite Não fraqueja na batalha Não nasce pra ser carne Nasce pra ser navalha Aqui na nossa área É preciso ser humilde Caso contrário O final é sempre triste Só guerreiro de elite Não fraqueja na batalha Não nasce pra ser carne Nasce pra ser navalha Aqui na nossa área É preciso ser humilde Caso contrário O final é sempre triste Ideias vagas Na mente inabitada Ou melhor Na mente dilacerada Pelo crime A história é verdadeira E não é filme Votação encerrada Pra sessão do intercine Uma vez no crime Sua vida será outra Dentro de uma cela Ou com um tiro na boca Vida louca Na guerra não tem batalha fácil Vacilou um abraço Segura os balaços Não tem homem de aço Que resista a pressão Não tem nada no armário Na cinta vai o oitão Se for um leão por dia Tá faltando o de hoje Pra ter rango na mesa Pra ter sequer um doce Minha realidade É um pouco diferente Eu nunca derramei uma gota de sangue quente Sangue da minha gente Eu não quis derramar A minha caminhada Pra esse lado eu não vou levar Me aventurar Numa vida de loucura Com um destino certo Cadeia ou sepultura Segura A adrenalina ou se joga Eu sei que a vida é foda Ainda mais quando tem droga Na roda dos malandro A ideia é sempre a mesma Quem vai catar a boa O pacote surpresa Quem chega na frieza Atrás do pote de ouro Pirata da favela Em busca do tesouro Que deixa o mano louco Com seu brilho reluzente Colar de diamantes Pérola pingente Com uma boa bom caramba O sonho do malandro Olhar pra sua coroa E ver os seus olhos brilhando Não viver pensando Que já não tem mais futuro Realidade foda É louco um bagulho Então me diga o que o crime te deu Me diga qual o mano Que nessa vida venceu Sem cela de cadeia Ou um par de pulseira De carro importado Com uma doze punheteira Clic, clep, pam Agilize e venha ver Porque aqui é nós que tá No correto proceder DJ Ulisses Na rima e na batida Com Juninho MC Que vem lá do Boa Vista Representando um som Somando mais uma vez Um salve pros guerreiros Aí do 1533 Só guerreiro de elite Não fraqueja na batalha Não nasce pra ser carne Nasce pra ser navalha Aqui na nossa área É preciso ser humilde Caso contrário O final é sempre triste Só guerreiro de elite Não fraqueja na batalha Não nasce pra ser carne Nasce pra ser navalha Aqui na nossa área É preciso ser humilde Caso contrário O final é sempre triste Realidade Às vezes não esperada Sofrimento de correntes Crack da quebrada Pobreza Miséria Mais um fato do mal Retrato do meu som Aqui é fator criminal Vivendo no inferno Sonhando com o céu Aqui o gosto amargo Pedomina sobre o mel O réu Me fez chorar Em um canto escondido Sarçando no olhar Sentimento de bandido Assim trago comigo A fé e a confiança Na trilha da maldade Com bondade e esperança É de alma fria Descendando no segredo Com um revólver na mão Pra não ser Repende o fudu A chama saída Bem longe da rotina Quem te rouba Quem te atrai Da morte Na guilhotina Peça fraca Conta o número da favela Cheque mate Então já era Aqui não pode dar guela Você foge da meta Do padrão da segurança Se joga no veneno Vergulha Na ignorância A vingança Tem sabor especial Que invade sua mente Te deixando A normal Eu não acho pouco Você recarregar os pentes Sair na rua Armado Trepado Inconsequente Ouço o ór Escorre Quente Molhando o seu rosto Aumenta a adrenalina Após a fita Lá no imposto É só mais humano Provando a sua existência No gás No mal Em prol Da sobrevivência Enxergando a diferença De sonho e realidade Acorda Abre os olhos Vê que o sonho Não é verdade Por outro lado O instinto é sobrenatural Já não tô mais Do crime Tô no rap nacional Que domina A frequência Do Brasil Periferia Conexão Com a rima Boa Vida Santa Maria É o rap Unidos Quatro cantos Da cidade Sem maquiagem Mostrando a realidade Que pode ser Minha, sua Ou do seu visivo Ou do mendigo Triste Com fome Ali sós Talvez o garotinho Que bate no seu vidro É o mesmo Que te enquadra E sem pensar Puxar o gatilho Pra manchar de sangue O tapete Do ex-sport Pra vim bater De frente Tem que ter ideia forte Só guerreiro de elite Não fraqueja na batalha Não nasce pra ser carne Nasce pra ser navalha Aqui na nossa área É preciso ser humilde Caso contrário O final é sempre triste Só guerreiro de elite Não fraqueja na batalha Não nasce pra ser carne Nasce pra ser navalha Aqui na nossa área É preciso ser humilde Caso contrário O final é sempre triste Só guerreiro de elite Não fraqueja na batalha Não nasce pra ser carne Nasce pra ser navalha Aqui na nossa área É preciso ser humilde Caso contrário O final é sempre triste Caso contrário O final é sempre triste Caso contrário O final é sempre triste Aqui na nossa área É preciso ser humilde Caso contrário O final é sempre triste Caso contrário 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 Caso contrário